E aí do louco, já é do louco? É tudo com você Scratch, é tudo com você Olha o seguinte, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Apaga tudo Alô, coritiano, faz barulho São Paulino, faz barulho MC Queque Bora, samba, vai esquentar, hein E aí, rapaziada da Zona Sul Quem é da Zona Sul, joga o dedo pro alto Joga o dedo pro alto Só quem é da Zona Sul, joga o dedo pro alto, por favor Aê O que que nós faz com os vacilão, tá? Ataque soviético, né? Aê, o que que nós faz com os cagueta? Ataque soviético, né? Aê, o que que nós faz com o Zé Povinho? Ataque soviético, né? Aê, o que que nós faz com os talarico? Ataque soviético, né? Então é o seguinte Se for bater pros atentado Me chama, tô envolvido Mete bala no... E nos amigos Oi, porque que só homem bomba? É tipo Bagdá É o Pê Primeiro lugar Os da Blaze tomou E o Golbola se fudeu O de Falco, se... A gente furou Tem Glock 12, Mini usa a capistola E o Tripé Esse é o armamento O Golzi volta Oi, aê, aê Oi, aê, aê É só ataque soviético em cima dos mané Aê, aê, aê Oi, aê, aê É só ataque soviético em cima dos mané E se tu ainda não viu Eu vou te explicar Mira, laser tá na mira É que os cara tá de colete Amado até os dentes Defendendo a facção Oi, porque a guerra começou Quero ver quem vai ficar Fugueteiro Tá na laje Pronto pra nos avisar Não adianta subir Assim vários Porque na mente tudo louco Onde ele Do que eu Aê, aê Oi, aê, aê É só ataque soviético em cima do Aê, aê Oi, aê, aê Os gols se voltou de ré Só ataque soviético Mas se você não se ligou Ó que eu vou falar pra tu Oi, o bonde da Zona Sul Tá fechado o cu que quer Aê, aê Os gols se voltou de ré Oi, aê, aê É só ataque soviético em cima Oi, aê, aê Oi, aê, aê É só ataque soviético Oi, mano, se liga no papo Aqui é só Coban Equipe de verdade A equipe Talibã Oi, se liga no papo Vou ter que te falar Quem é da Zona Sul Joga o dedo pro ar Aqui é embaçado Gol sem volta de ré Aê, aê Oi, aê, aê É só ataque soviético em cima Oi, aê, aê Oi, aê, aê É só ataque soviético em cima É só ataque soviético em cima